Tem horas que marcam um antes e um depois. Mudam a rotina. Você passa horas escolhendo um nome se for mulher e outras tantas se for homem. São 6.480 horas esperando a chegada de quem vai mudar sua vida. A partir desse momento, você vive 24 horas à sua disposição. Você que faz tudo pelo seu filho, já pensou no planeta que vai deixar pra ele? Apague a luz pra ver um mundo melhor. Tchau.